Bom, é possível que você tenha acompanhado aí, nas últimas semanas, o workshop Os Segredos da Mente Próspera. Foi um evento muito bacana, muita gente acompanhou, foi bem legal mesmo poder passar esse conteúdo aqui para você. E depois do workshop, eu abri inscrições para a comunidade Mente Próspera, que é o ambiente ideal para quem quer ter uma transformação financeira completa mesmo. Mas muitas pessoas queriam participar da comunidade, mas não tiveram condições financeiras suficientes e faz parte. Eu sempre digo isso, a comunidade é um produto diferente, ela não é para uma pessoa que talvez está ali com dificuldades e tal, é uma pessoa que talvez já está em um nível mais estável ali e quer mais. Então, a comunidade, o investimento para participar da comunidade hoje é de R$1.500 por ano. Então, eu sei que nem todo mundo pode fazer esse investimento para participar. Mas aí o que acontece? Dentro da comunidade tem vários treinamentos, vários. E tem um que é o carro-chefe, o principal relacionado à mentalidade, que é o Destrave Sua Prosperidade. Então, o Destrave Sua Prosperidade é o treinamento principal dentro da comunidade. Nele, eu ensino como que você se livra de crenças limitantes e programa somente para prosperar. Dentro da comunidade tem várias outras coisas, além da própria comunidade, encontros e tal. Mas de treinamento, esse é o treinamento principal. E o que acontece? Na próxima semana, a gente vai fazer uma condição especial para você poder adquirir esse treinamento separado, que é o Destrave Sua Prosperidade, o treinamento principal lá da comunidade. Então, se você quer ter uma mudança completa na sua mentalidade financeira, tudo o que você precisa está lá no treinamento Destrave Sua Prosperidade. Mais especificamente, essa condição especial vai ser na quarta-feira. A gente vai fazer três lotes diferentes. Três lotes diferentes. Então, é preciso que você faça parte de um grupo de WhatsApp. Lá vai ser explicado tudo. Inclusive, você vai ter acesso lá, ver o que tem o treinamento, o que não tem, qual é o valor de investimento, tudo explicado dentro desse grupo de WhatsApp. Então, se você quer um passo a passo, explicando tudo o que você precisa para se livrar de crenças limitantes, programar somente para prosperar, faça sua inscrição aqui, participe desse grupo de WhatsApp e, se fizer sentido, participe do treinamento Destrave Sua Prosperidade. Beleza? É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.